Ah, so with the recent medium-sized... Ah, vamos para a traduzir a ver se isto fica bem. Não, não fica, caga nisso. Basta a primeira frase. Skull and Bombs, Adobe Soft Ace. Mano, eu tive a ver vídeos. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Não me lembro como é que é. Deixa eu ver se é isto. A malta consegue cortar arros sem sair do barco, mano. Hã? A malta consegue cortar arros sem sair do barco, filho. Pai, eu não sei se o jogo está bom ou não. Eu achei piada essa merda. Se calhar o jogo até pode estar razoável ou pode estar mesmo bom. Agora daí a empresa usar a desculpa de que este jogo saiu mais caro do que os últimos jogos porque é um quadruple-a-game. Mano, puta que pariu. Nem consegues andar no barco? Ai, a tua personagem, tipo... A tua personagem andar no barco, não é? Consegues pilotar, conduzir, whatever, o barco, não é? Mas não consegues andar com a personagem. Ok. Vai sair testar em loading screen. Mano, mas isso... Estavas à espera do quê? Sabes muito bem que é preciso fazer animações para essa merda. É preciso saber fazer essa merda toda, não é? Essas transições, flawless e o queixo. Não é assim. Não é do que ocupar a pizza, como diz o outro. Isto está... Tem toda uma... Toda uma ciência envolvida. Isto tu pensas que é? Espera aí, eu pus pausa no jogo. Não? Ora, ainda não tinha visto este. Ok. Eu por acaso à noite costumo ver alguns dos vídeos que os editores do Asman golpeiam no canal dele. Que é assim que é uma montenda a par, tipo, das novidades, não é? Dos jogos. E se houver alguma coisa que me interessa, eu não vejo o vídeo dele. Procuro o original, gravo e depois ver aqui na stream. Mais ou menos tentaram fazer o que ele faz. Só que a diferença é que ele consegue mais de 100 visualizações por vídeo. Eu só consigo mais ou menos 100 mil, 200 mil. HAAAAM! Porque um jogo de AAA é 60 dólares. Por que esse é 70 dólares? Porque é um jogo de AAA! O CEO de Ubisoft defende a taxa de Skull & Bones de 70 dólares, apesar de suas linhas de serviço de serviço. Ele chama-o Quadruple A. Eu tenho que arranjar uma câmera também. Deixa eu ver. O que é esta merda? Espera, espera, espera. Isto é Lockpick? Os menos estão no barco a fazer o quê? Lockpick? Ou outro? O que é? O que é o primeiro jogo de AAA do mundo? O que é? O que é o combate? Ok. Aqui vamos, aqui é o combate. Ok, então isto é o combate. Opa! Só mais um! Só mais um! Só mais um! Agora já vemos o alvo. Mas está muito interessante o combate! Eu percebo-te, Esman. Eu percebo-te. Vocês também podem ter dito, caralho. Eu estou a tapar a cara do senhor. Então, provavelmente, ele vai ter que continuar a disparar até que a barra de saúde baixe. Sim. E depois o atirar novamente. Sim. Ele está trabalhando na guerra da atriz aqui. Eu acho que ele vai poder-o matar. Eu também acho que sim. Mas tem cross-play. Está aqui um man que tem o símbolo da Playstation. Portanto isto deve ter cross-play, não é? Senão, não estão a ver outro motivo para ter o símbolo da consola. Que super interessante esta merda! Que super interessante! Ok. A cortar a Yaro... Este eu tinha visto. Isto de cortar a Yaro eu não tinha visto. Não foi neste vídeo. Mas já tinha visto cortar a Yaro. Aliás, vamos um bocado ver outro. Cada minigame é apenas um minigame timing. Eu vou ser honesto. Eu acho que o ambiente e o gráfico são muito bom. É desculpante que alguns desses gameplay elementos não são melhor. Se eles tratassem-se como um quadruple gay game... Quadruple A game... Quadruple gay? A quadruple gay game. A quadruple A game. Mas eu não estou vendo. Não. 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 Os editores deles são do caralho. Eu acho que se vocês realmente gostam de piratas, talvez. Sim. 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 Que estampidez mano. Tem que ser a game as a service. Não mano. Não tem que ser um game as a service. Não tem que ser. E o facto de ser um live service game não quer dizer que não possam cobrar um preço de AAA. A lei. Desculpa. Agora é um quadruple lei. Mas como posso cobrar um preço inicial e depois vai sendo desenvolvido. Porque todos os live service cometei em custos. Por isso é que depois há DLCs. Há... Há os Game Passes. Há... Os Game Passes não. Os X and Passes. Há essas merda também. Agora. A desculpa de... A desculpa do preço. Por ser um quadruple lei game. Porque vão ver como o jogo é vasto e completo. E depois vais ver um puto de um combate super excitante como isto. Tem calma Aswan. Tem calma. Respira. Vais verás de um combate como este. Foda-se. É mais excitante de eu estar a jogar Star Divali a dar com uma espadinha num monstro. Vê-se mais ação aí do que aqui. Isto é... Isto é ridículo. Fiquei a ver por ser o que é essa de ser. Isto aqui deve ser tipo o que? Looting. Deve ser eles a fazer loot ao barco. Esta merda... Isto aqui digo eu que poderia estar a fazer... Não. Isto aqui é lockpick. Porque tem ali as... As fechaduras, né? Deve ser para depois roubar a loot ou caralho. Claro que existe o vídeo completo. São uns minutos. O vídeo completo o que é? Onde é que está? The first ever. Claro, já falei o game. Ok, bora lá. Ah, bora lá. Ah, não era isto que eu queria. É isto... Ah, não era isto que eu queria. É isto... Do Grand Bull Fantasy? Yeah. O jogo está muito fixe. Está muito fixe. Está muito fixe. Espera aí. Não estava a ouvir. Tive com a sua o nariz. Perdi-me. Oh, Deus. Oh, Deus. Eu vi isso. Oh, Deus. Ok, é hora. Bora lá. Bora lá. Oh, Deus. Oh, Deus. Ok, tudo bem. Ok, tudo bem. Ok, tudo bem. Eles finalmente descobriram um jeito de hoodwink pessoas para comprar um jogo que é mais de 60 dólares. Ok. Porque um jogo AAA é 60 dólares. Uau. Mas por acaso aqui, a grande maioria dos jogos já tem saído a 70 euros. Eu sei que o valor da moeda não é o mesmo. É diferente. São países diferentes e tal. Mas aqui ultimamente tudo o que é AAA tem saído a 79. Não, não é? 70 paus. Praticamente tudo, vá. Portanto, se calhar este aqui... Pera, peraí. Antes de ver o vídeo deixa eu ver. Skull & Bones. Qual é o preço? Skull & Bones. A conta é que saiu cá. Ora, nada melhor do que ir para a loja oficial, não é? Refuse a pre-order, deixa eu ver. Ah, mas é a versão standard. Afinal está a 60 paus. Afinal está a 60 paus. Ah, mas é a versão digital. Será que é por ser digital? Early access, 90 euros. Espera aí. Isto da Ubisoft mais não estava junto com o Game Pass da Xbox. É que se tivesse... Se tivesse... Onde está agora é? Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Eu acho que este cara está vendendo baterias a este ponto. O que é isso? Então, de qualquer forma... Não está. Eu não sei. Eu estava a tentar. O CEO Ubisoft defende Skull & Bones. E eu gostava... Uma das coisas que eu gostava de fazer com Asmon faz. Era poder experimentar tudo. Grande parte dos jogos eu acabo por só dar a minha opinião. Mas só tenho a perspectiva dos outros, não é? Do que eu vejo os outros fazer ou falar. E gostava de conseguir. Porque ele é... Tipo... Eu vejo muito como ele nessa cena... No aspecto de mente aberta. E gostava de experimentar... Tudo o que é jogos novos. Foda-se. Eu vou e experimento. Se for uma merda. Ou pelo que pode acontecer. Eu tenho que desinstalar o jogo. E foda-se. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 5 games. 5. Ou 8. 6 games. Ou 6. Ou 90. Então. Estamos falando Nah. Maior! 2. Dance. Isso significa que é completamente 4 vezes melhor que o elbow Jackay. E vai. volt da telefonra. Cantando coisas... Que positioned! 20ass! Bat'Dn. Claro! Agora estáCC lembrando. O objetivo é praticamente 4 vezes melhor que com né Elven Ring. Sim Obviamente, certo? Tem que ser, não é? Isso é matemática Obviamente, todo mundo pensou que era f***ing estúpido Isso vai sem dizer E vamos ver se eu posso encontrar E aí está Ah é, Kaisy, já sei Ela teve umas streams com ele Estava fazendo-lhe mal E ela disse, não me deixe ir Leili Ah, isso é daquele jogo É um jogo, é um jogo indie Não é a cena do Leili Mas sei que também é uma controvérsia Porque tinha a cena de canibalismo O caraças Isso que é isso Isso que é isso É, 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 é É, 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 é E depende-se de quanto é ruim Super vagos Portanto, não vai aparecer Não vai mesmo aparecer É este Caralho, olha, afinal apareceu Leili, é este The coffin of Andy and Leili É isto aqui, manos É isto aqui E o que ela lhe disse a ele É não me obrigues a fazer de Leili Que é a personagem, a feminina E aí Chope e chope Isso, exatamente, exatamente, exatamente Você está certo, o Cyberpunk foi sobre a linha, por exemplo Uh, mas, em geral Eu não realmente acho que é tão grande de um problema Mas isto é, novamente, galera 3 de eles estão perdidos no release Ok, fixe-los, isso é bem Não é tão grande de um problema Mas depende-se de quanto ruim é Você está certo, o Cyberpunk foi sobre a linha, por exemplo E o Cyberpunk não foi o único Houve aquele de andar a explorar Que andavam a explorar vários mundos Não é Walter Wilds Houve um também que quando saiu Que era a andar a, era tipo É, era literalmente andar a explorar mundos E que a premissa deles é que iam ter Muitos mundos para explorar, que ia ser difícil Para os jogadores conseguirem encontrar, blá 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 Mas quando saiu, saiu uma grande bosta E eles conseguiram dar um comeback É isso, no Man's Sky, é isso, obrigado Mas conseguiu dar um comeback Caralho, o Cyberpunk também O Cyberpunk deu um comeback brutalíssimo 180 completo, mano Também saiu outro update O Cyberpunk deu uma volta também brutal E agora com a última expansão O DLC whatever Explodiu aquela merda E ainda há pouco tempo estive a ver O preço ainda está super alto Pá, o jogo está em alta, não é? Portanto tão rápido o jogo Não vai baixar de preço O grande problema Isto é, a nível de internet Ok? O grande problema é que Por norma Quando um jogo tem um lançamento bosta Não interessa O quanto eles conseguem corrigir depois disso Porque a grande maioria não vai voltar E a opinião Por norma não muda Porque o que conta Na internet Para a malta que está Terminamente online Que passa a puta da vida na internet O que lhes interessa para eles É só aquelas primeiras impressões O jogo seu é uma merda Não interessa o quanto a malta consegue corrigir ou não Pá, mas também estão no direito deles Estão no direito deles ter essa opinião e dizer assim Mas há muitos jogos que não conseguem montar Há muitos jogos que no lançamento são uma bosta Que continuam uma bosta E que acabam por ficar ainda pior Porque a merda ao solo derrete Ouvi dizer Tipo há alguma que seca e a outra que derrete Portanto com o tempo há esses jogos Pois há outros que são casos de sucesso É o No Man's Sky e o Cyberpunk Que são dois deles Sem dúvida Uh, mas em geral Eu não realmente acho que é tão grande Mas isso é Novamente, galera Estamos falando de um novo set de expectativas Isso é um quadruplo Isso é um novo território Então tipo Quando você faz o termo Então é tipo F*** Qualquer coisa vai O jogo melhor é ser crisp Sim, exatamente Sim 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 A malta quer é Bons Jogos Ponto Pau É verdade É verdade Nós só queremos Bons jogos Mais nada Eu não tenho uma preferência forte de uma maneira ou outra Realmente Eu só gosto de bons jogos E não gosto de bons jogos Quem diria Quem diria Não é tão simples Mas é bom ver mais malta com a mesma opinião que nós É uma cena de base Eu sei Que nós gostamos Quando alguém tem a mesma opinião que nós faz um sentido bem Mas eu não acho que é uma má opinião Eu acho que toda a gente que gosta de jogar videojogos Quer Videojogos Bons Bem feitos Ponto Eu acho que é tão simples quanto isso Então é louco para mim ver Todas essas pessoas que estão se amando Deu Agora 4As Se é ruim Se é ruim Então é ruim É ruim E aí Sim Ele está tentando convidar as pessoas que é De fato Um quadruplo Pera aí Não foi este homem que aqui atrasado veio dizer Que a malta tinha que se começar a habituar a comprar os jogos Em formato digital E que se deviam de começar a habituar também ao streaming dos jogos Porque isso era o futuro Foi Dois strikes este ano Manos E este gaj diz mais Vamos ir para fora É o terceiro O Baseball é o terceiro strike Nem É o terceiro strike O gaj está fora Game You will see That Skull and Bones Is a fully fledged game It is a very big game And we feel that people will really see How vast And complete The game is Mano O gaj na mesma frase conseguiu dizer 3 ou 4 maneiras diferentes O quão grande o jogo é O jogo é muito grande Hã? Vasto E completo É Está realmente cheio Não É realmente um triple A Quadruple A Hã? Completo 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 Que nós vamos entregar Mas cheio é só no long run Ou seja, a longo prazo É uma gaja? Não Isso é da Blizzard Acho que a da Blizzard é que agora é uma mulher Acho que da Ubisoft não Acho, mas também não vou estar a teimar Mas acho É realmente um quadruple...quadruple...quadruple...a game Que vai entregar no longo run Alguém precisa de fazer A.I. Trump dizer isso E assim vai ser um pouco mais realista Oh meu Deus Então Delgado em algumas ocasiões Rebootado em 2020 E vai sair Espera, 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 espera Espera, espera, espera Essa eu não sabia O jogo já foi Já adiaram o lançamento várias vezes E levou mesmo um reboot em 2020 E pensava que um comentário do outro gaj ao bocado Era só um comentário tipo Fazer umas piadeicas Né? As piadas assim Não era... É mesmo... O gay... isto é... Olha e está para sair dia 16 É amanhã Dia 16 é amanhã Ok Não é que é aqui 100 broas Não... 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 Primeiro o Yakuza e agora eles Yakuza Era a versão... Portanto... Não era a versão base Era a versão a seguir Opai... A versão premium, a versão special, whatever Eu já não lembro qual é o nome específico Mas sei que era a versão... O segundo tier Vá do Yakuza Agora deste do Infinite Wealth Ou caraças Vocês tinham que comprar essa versão Para ter acesso ao New Game Mais Ao New Game Plus Ok? A um novo jogo mais Que é basicamente recomeçar o jogo Mas com as coisas que vocês tinham no save anterior Blá, 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 blá E agora estes gajos A bloquear missões extra Pá, cosméticos Foda-se E Battle Pass Foda-se Agora a bloquear missões extra Por trás de uma versão mais cara Não, 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 não No... 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 No Yakuza É a segunda versão Isso eu tenho a certeza absoluta Porque eu tive aqui uma hora e tal a falar com o Kiro E fartei-me de olhar para essa merda, mano Porque eu tenho a certeza absoluta Que é a segunda versão Não é a última A última É que tem boi cosméticos e o caralho Mas a segunda é que tem o New Game Mais Estás a ver aqui? Normal Que é a digital version A standard version Deluxe Que tem o New Game Mais E depois a Ultimate É que tem... Pronto, a última também Pronto, a última tem ads, outfits E tem lá os sujimons E o caralho Estás a ver? Resorts e merdinhas E o caralho Mas... Yeah, o New Game Mais No Yakuza Estava na Deluxe Deluxe Deluxe, whatever E agora estes caralhos A bloquear missões Por trás de uma versão 99 Ok, portanto é tudo, mano Isto eventualmente Agora vai subindo aqui a Alice Caralho, esta merdinha eventualmente Também vai passar a ser anormal Por isso, foda-se Tão bom não ser o único, mano, a falar destas merdas O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? Eu disse... Hum... Estou muito cansado disso Estou muito cansado disso, mano Estes me brincando? Estes me brincando? Estes me brincando? Nunca me tocando este jogo? Oh, eu... Eu vou jogar Eu não tenho problema Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Se é bom Se é bom, eu vou jogar Sim, mas esse tipo Tinhas um save Queria ter mais Tinhas que pagar Não estou a dizer que é normal Estou a dizer que é uma coisa Que eu aceite Também não tenho nada que aceitar Uma cena deles E de quem quiser jogar o jogo Mas não acho que seja uma cena normal Mas sim, também Já temos... Mas é uma cena É um comportamento Que vamos vendo agora Por parte dos devs E destas empresas Destes estúdios Vais vendo um aqui e ali Mas se a moda pega, mano Vai ser para tudo, 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 tudo É assim Um gajo fala assim Como se já não fosse normal Os jogos saírem com conteúdo cortado Que mais tarde é adicionado Como forma de expansão no DLC É normal É normal Por isso, se calhar E agora parando aqui um bocado para pensar Vai quase dar a mesma merda Porque acaba por ser Ou seja Quase Porquê? Porque nestes casos O conteúdo não está cortado Do jogo Do pacote do jogo Está aí cortado da versão Que tu compras Porque por norma O gajo comprou um jogo Mas passados uns meses Sem uma expansão Dele ser Mas não tens opção De comprar esses jogos Logo de início Já com essa expansão Porque ainda não foi criada Ou ainda não está completamente desenvolvida Nestes casos O conteúdo está todo lá Mas tu não acedes Porque não pagaste mais 20 euros Ou mais 30 euros Portanto isto agora Vai começar a Vai começar a Vai começar a ser mais normal O que é mau É muito mau Mas... É isso É isso Vamos ver Vamos ver Vamos ver Um pouco de jogo Vamos ver Um pouco de jogo Eu tenho aqui o mini jogo Onde é que está Tem aqui este mini jogo Cada vez que ele acerta O timing Tira um aloquete deste Exatamente Quando consegue tirar os aloquetes Abra caixinha Aparece o loot Ah não Este aqui é que é o loot Shipwreck Cargo O gajo pega no loot E vai à vida dele Não sei Não sei Por acaso Não E eu acho que o sistema de aloquete Estava realmente bem Era uma das únicas boas Do jogo Isso não parece Olha mas este gajo tem um barco Eu não sei se é outro jogador ou não Mas reparem neste barco Peraí a minha cámara se calhar está a tampar um bocado Reparem neste barquinho aqui todo pipi E este gajo comprou a versão premium Que já tem skins Este tem as skins do jogo Não Ok 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 A única coisa que isto está a fazer Por mim Ou que me está a dar vontade de jogar É Assassin's Creed Black Flake Este é o primeiro quadruple 8 game do mundo Afinal não é o único Não devem ser NPCs Está aqui mais um barco Daqueles Está aqui mais um Tem todos o mesmo esquema de cores Tudo do mesmo estilo Devem ser NPCs Ok Ok Este é o combate Ah ok Este é o combate Ah ok Este é o combate É uma emoção do caraças E aí Ficou ele novamente Ficou ele Bem ele está ganhando Na... 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 Olha 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 até isso Eu ia Até isso A mia monkey Alto Uauw Subили O que é Desvalide? Desvalizar Desvalizar Tradutor Detectar idioma Desvalizar Foda-se é a mesma merda Ou não é com J Português Esta merda é português aonde caralho Desvalizar Isto é português Não, esta merda é espanhol Caralho Isto é português Foda-se não sei aonde Espanhol Desvalizar É saquear Portanto, porque está aqui o prompt Estão a ver? O man deve estar jogando a Playstation Porque está com os As questões da Playstation Por menos O que é que acontece? O gajo vai saquear E dar uma cutscene E o que acontece? Mata a todos os inimigos Mata a todos os inimigos Ah, comece a uma guerra Ok O que isto é merda? Espanhol Espanhol com a arma Espanhol com a arma É um canhão, caralho. Olha, é um lémur. É um lémur. É para isso que ele está a apontar, não é? É um lémur. É o rato dele, aquele, não é? É. É um lémur, caralho. Porquê que ele não está a disparar, realmente? Ah, ok. Ele está tipo a fazer scan, a ver o luto deles, é isso? Não dá, é que esta merda é muito rápida, não dá para... É, ok. Botinha-to, aliás, deve ser tipo o luto que eles têm, e deve estar tipo a fazer um scan ou caralho, vocês não é? Ok, ok. Um lémur? Isso é basicamente um racoão. Qualquer coisa que tem um oito assim, esses são todos racoões, esses são todos diferentes flavors de racoão. Ok, pronto. É como strawberry, ice cream, vanilla ice cream, chocolate ice cream, é tudo, é tudo ice cream. E esses são todos diferentes tipos de racoões. Laje, a pura da laje, o cabelo. Deve-me maluco. Ok, então, basicamente, há muito de saindo ao redor neste jogo, que... Espera aí, espera aí, o que era isto? Há um monte de... Ornaments. Olha, fixe. Será que isto tem alguma aplicação que não seja só cosmético? Aumenta a defesa do barco, dá dano, eventualmente, se forem atacados, se alguém tentar entrar no barco. O famoso cortar de árbores. E reparem, reparem que, supostamente está a ser cortado num ponto, mas a árbore, quando cai, cai cortada por secções já. Incrível. Loot more pain. Então, cada minigame é apenas um minigame. Sim. Eu vou ser honesto, eu acho que o ambiente e os gráficos parecem muito bonitos. É decepcionante que alguns desses elementos de game play não são melhores. Eu acho que isso poderia ter um futuro de verdade, se eles realmente tentaram investir nisso. É provavelmente sim. Se eles tratassem-se como um quadruple A game, um quadruple A game, não um quadruple A game. Um quadruple A game. Eu acho que esse game poderia ser bastante bom. O problema é que eu acho que... Eu também gostava de acreditar que sim. Porque não gosto de desejar mal, e gosto sempre que... ou gostaria que todos conseguissem ter sucesso. nos seus projetos, e que sejam muito felizes, e que façam muito dinheiro, e que façam, acima de tudo, as pessoas, os clientes, os gamers felizes com os seus jogos. Mas é a Ubisoft, mano. E ultimamente a Ubisoft não tem andado muito bem. Portanto, não sei. Não sou o único. Matar na Valve Free Run Update é quase esse. Esperar até ele acabar? Ok. Ok. Mas, você sabe, eu só... É esse game worth 70 dólares? Eu acho que se você realmente gosta de jogos de pirata, talvez. Mas, eu tenho que jogar ele mesmo e descobrir. Não, é que deveria ser gratuito. Não, eu acho que é bem, se você quiser pagar dinheiro para o jogo. Não acho que sim. O Black Flag é 10 dólares. Sim, o Black Flag... Oh, olha. Você está falando de Black Flag. Você vai comprar Black Flag no jogo. Para o jogo. O Black Flag é 10 dólares. O game é só para pirata? A cena do pirata? Eu não tinha percebido. O pirata tem que piratear o jogo. De novo, é tudo sobre uma proposta de valor. Se esse game fosse realmente bom, então ninguém iria complainar sobre ele ser 70 dólares em serviço. O problema não é... Mais uma coisa que eu também já tinha lido. Queria ser conhecimento comum. Mano, não me interessa se o jogo valer a pena, se o jogo for bem feito, se estiver bom, grande maioria das pessoas não se vai importar com o puto do preço que está na etiqueta. Não vai. Não vai. Porque vai valer a pena, porque eles vão conseguir tirar, ou aproveitar ou fazer o uso do dinheiro que gastaram naquele jogo muito bem. Muito bem mesmo. Mas o jogo tem que ser bom. Não é só espetar uma etiqueta a dizer o jogo tem 4 A's e tem barcos, passa para cá 70 mocas. 70 dólares. O problema é que o jogo não tem esse valor na mente do consumidor. Esse é o problema real. Exatamente. O outro não importa muito. O preço é o que. Sim. O povo vai conseguir o dinheiro se sentir que é valido. E eu acho que esse jogo pode ser muito bom. Eu não sei se é lá ainda. Parece que é meio que não. Como eles podem adicionar um extra A? Eles pensam que somos tão estúpidos? Sim. Sim. E infelizmente eles são meio que certo. Talvez não nós, mas sobre muitos outros lá. eles pensam que eles pensam que eles são tão estúpidos? Sim. Bem... agora que você menciona. Não é que você menciona. Não é que você menciona. Não é que você menciona. Eu não ia trazer isso, mas... É muito estúpido. Pior é que tem razão, mano. Pior é que tem razão. Porque é sempre uma malta que cai na esparrela. Sempre. E depois, mais uma vez, vou pegar naquilo que já disse há bocado. Há muita malta que não passa tanto tempo na internet como nós, que não tem sequer interesse de andar a par de notícias e de dramas e whatever, que simplesmente vê um jogo que lhes pode interessar, têm dinheiro, fazem swipe, compram um jogo e divertem-se a jogar o seu joguinho. Depois param, vão ajudar a mulher, vão ajudar o marido, vão estar com os filhos, vão fazer as suas sinas e a vida deles continua. Passa para ver essa malta.